Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Culinária com Amor. Hoje eu trago para vocês a receita como fazer um bolo de chocolate com mousse, bolo mousse de chocolate. Olha só que maravilha que está isso aqui, ó. Já tem um pedaço aqui no prato, mostrar de pertinho. Quem não é inscrito, se inscreve no canal, deixa um like para mim que é super importante. Assiste o vídeo até o final, meus amores, que super vale a pena fazer essa receita. E faça essa sobremesa maravilhosa aí para a sua família que eles vão adorar. Bora lá assistir o vídeo e fazer o bolo. Então vamos começar nosso bolo mousse de chocolate batendo três ovos com uma xícara e meia de açúcar. Nós vamos bater até ficar um creme, ele vai dobrar de volume e vai ficar um creme esbranquiçado assim, bem fofinho, tá? Pode fazer isso com o fuê também, vou bater na batedeira, mas pode bater a mão, tá? Olha só, gente, como que ficou. Eu coloquei aqui uma colherzinha de chá de baunilha, mas é opcional, assim, caso você não tenha, não precisa pôr, tá? Esse bolo vai ficar bom de merveio. Agora eu vou colocar meia xícara de óleo, bater mais um pouquinho aqui, só para incorporar o óleo aqui nessa mistura mesmo. E aí eu vou seguir batendo com a mão. Pronto. Agora eu vou bater com o fuê. Bater não, misturar os demais ingredientes, né? Agora eu tenho aqui, ó, duas xícaras de farinha de trigo, já está peneirada. Uma xícara de chocolate em pó, esse aqui é 50%, pode ser 32%, pode ser achocolatado. Se for achocolatado e você não gosta do bolo muito doce, você diminui no açúcar. Uma xícara de água, água em temperatura ambiente. Aliás, é importante, meus amores, que todos os ingredientes estejam em temperatura ambiente. Os ovos, outra coisa super importante. Comece a fazer o bolo, já liga o forno. Pré-aquece ele a 180 graus, tá? Então eu vou colocar aqui a metade dessa farinha, a água e o chocolate. O chocolate eu vou peneirar agora. É importante peneirar tanto o chocolate quanto a farinha, tá? Porque pode ter algum gruminho aí que impede o seu bolo de crescer. Principalmente o chocolate, você vai ver que vai ficar uns gruminhos aqui no fundo, ó, tá vendo? Não, ó, umas pelotinhas. Aí você desmancha elas. Ó. Agora o restante da farinha. Agora vamos colocar aqui o nosso fermento. Uma colher de sopa. Mistura só pra incorporar o fermento mesmo, não precisa bater. Só misturar delicadamente. Untei a minha forma com margarina e farinha de trigo. Você pode enfarinhá-la com chocolate, em vez da farinha de trigo, tá? Massa linda, maravilhosa. Vai pro forno agora. Agora pronto, só forno. Daqui a pouco a gente mostra. Agora para o mousse, vamos usar uma caixinha de leite condensado. Já tá aqui, ó, no meu liquidificador. Coloquei pra adiantar. Uma xícara de chocolate, 50%. Pode ser achocolatado, se for caso você não tenha. Pode ser aquele, 32%. Uma caixinha de creme de leite. E um envelope de gelatina incolor, sem sabor. Aqui eu coloquei... Hidratei ela com 5 colheres de água. Deixei... Conforme a instrução da embalagem, gente. 5 colheres de água, depois eu derreti ela no microondas. Por 30 segundos. Aí coloco tudo aqui dentro e vamos bater e deixar um mousse bem cremosinho. Bora pôr no liquidificador. Ligar ele aqui. Feito isso, vamos colocar em cima do nosso bolo. Ele fica líquido assim, gente, ó. Mas depois de gelado ele vai ficar bem... Vai ficar mais firme, bem mais cremosinho. E muito gostoso. Olha o tamanho que ficou. O bolo encheu a forma. É delícia. Agora, gente, levar na geladeira aí por um bom tempo aí. Até ele ficar bem geladinho. Porque como é um bolo molhadinho, mousse. Então tem que tá gelado. Vai ficar gostoso. Isso aqui é uma sobremesa maravilhosa. Aproveita aí o dia das crianças e faz esse bolo. Criança ama chocolate. Você já pensou na sobremesa do dia das crianças? Então, aqui é uma boa pedida. Pensa com carinho aí e faz esse bolo. E o nosso bolo mousse de chocolate ficou pronto. Eu joguei aqui um granuladinho por cima. Pra ficar mais bonito. Mas é opcional. Você joga se você quiser, se você tiver aí. Olha só, gente. Que belezura. Vou cortar aqui. Ele fica bem molhadinho. Porque eu fiz aquela caldinha lá, ó. E o mousse aqui por cima. A camadinha de mousse. Uma delícia esse bolo, gente. A criançada vai amar. Faça e me diz aí se você gostou. Me conta o sucesso que foi aí na sua casa. Um beijo, meus amores. Fico por aqui com esse vídeo. Muito, muito obrigada por assistir até aqui. É muito bom ter vocês aqui no meu canal. Deixa seu joinha que é super importante. Se inscreve. Compartilha. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.